Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Investidor Iniciante e no vídeo de hoje eu vou mostrar como calcular o preço médio de uma ação, certo? Essa informação é muito importante aí para você ter controle das suas ações e principalmente na hora de declarar o imposto de renda. Então é muito importante ter essas informações aí em mãos. Mas antes de começar o vídeo, curta aí, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para me dar uma força a continuar trazendo esse conteúdo aí para vocês e vamos lá. Bom pessoal, eu estou aqui no Excel. Como vocês podem ver, eu já coloquei algumas informações aí para facilitar, né? Para o vídeo também não ficar muito longo. Algumas informações que você vai precisar para calcular o preço médio. Já fiz uma mini tabelinha aqui. Está meio desajeitada, né? Mas é só para facilitar na hora do entendimento, certo? Bom, eu vou começar aqui com um exemplo, certo? Vamos supor que você faz uma compra de um lote de ações, né? Que são 100 ações, 100 cotas, ok? Você compra 100 cotas. Cada cota está no valor de 15 reais. Ok, 15 reais. Então você terá um total investido, vamos fazer um cálculo aqui, que é a quantidade de cotas vezes o valor investido, ok? Então, você teria 1.500 reais investido. Só que tem as taxas, né? O que essas taxas são? É a da B3, né? Os emolumentos, liquidações, tem as taxas de corretagem, né? Que algumas corretoras ainda cobram, né? Eu vou colocar aqui na tela um exemplo da minha investe, que é o que eu uso. Ela não cobra taxa de corretagem, né? Nem custódia e tal, mas tem essa taxa obrigatória aí da B3, né? Como vocês podem ver na tela. Tem lá no site deles, se vocês quiserem ver como é que funciona, né? Mas então, pra mim é mais fácil, porque só tem essa taxa. Então, na hora de compra mesmo, eu já anoto, já jogo no Excel aqui pra facilitar. Mas essa taxa aqui, você vai pegar tudo o que custou essa operação, certo? Então, normalmente tem na nota de corretagem, você pega lá, pega todas as taxas que vocês tiveram, né? Emolumentos, taxa da B3, né? Taxa de liquidação, taxa de emolumentos, taxa de corretagem, e aí você coloca aqui. Vamos supor que essa operação foi R$10,00 de taxa, ok? Bom, agora vamos para a segunda compra, né? Alguns dias depois, vocês compram mais algumas cotas dessa ação. Dessa vez, você compra 200 cotas no valor de R$10,00, né? Você teve uma oportunidade mais barata, comprou R$10,00 cada cota, e aí você teria investido R$2,00, né? Nessa operação. E aí, vamos supor que você tenha os mesmos R$10,00 de taxa nessa operação também. Bom, vamos calcular o total, né? Vou colocar aqui o total. ok, 300 cotas, né? A gente teria 300 cotas. Agora vamos arrastar aqui para somar tudo, essa informação aqui não precisa. Aqui eu só vou colocar essa aqui para ficar bonitinho, ó. Então, você teria 300 cotas dessa ação, né? Você teria investido nela R$3.500,00 mais essa taxa aqui de R$20,00. Bom, e agora, para calcular o preço médio, é bem simples, né? Eu vou pegar essa informação aqui, o total que você tem investido na ação, vou somar com as taxas que você teve em cada operação, né? R$10,00 ali na primeira e R$10,00 na segunda, e vou dividir com a sua quantidade de cotas dessa ação. Então, ele me daria o preço médio aí de R$11,73. Esse seria o meu preço médio dessa ação aí. Bom, pessoal, é um cálculo bem simples, né? Como vocês podem ver aí, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas tem muita gente ainda que não sabe, o pessoal que está iniciando, e é um cálculo muito importante, como eu falei no início do vídeo, é para você, na hora de declarar um imposto de renda, né? Então, você tem que ter o seu preço médio aí. Resumindo aqui para vocês, vocês basicamente vão pegar o total que você investiu na ação, né? O valor total aqui, ó, eu peguei os R$1.500,00 mais os R$2.000,00. Vou somar com as taxas que eu tive, né? A taxa de corretagem, o monumento da B3 e tal. Vou somar isso tudo e vou dividir pela quantidade total de cotas que eu tenho, e aí ele vai me dar o meu preço médio, certo? E é isso, pessoal. Quis fazer um vídeo bem simples aí para ajudar quem não sabe ainda, certo? É uma informação importante, como eu falei. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, vai me dar uma força legal para continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Eu pretendo trazer outras coisas básicas, mas que também são importantes, né? Principalmente para quem está iniciando, para ajudar quem está iniciando aí na Bolsa de Valores. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreve no canal, curta e compartilha, comenta aqui embaixo alguma ideia de vídeo que vocês acharam, certo? Obrigado por me acompanhar e valeu! E aí